A bolsa de topo dourado, o sol de canela O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que o sol de passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque estou tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que não é só minha Ah, porque estou tão triste Que quando ela passa O mundo inteiro se desce de graça E fica mais lindo por causa de amor Por causa de amor